Bicóio e a banda Dois mais chegados Mil letras Me guia Bora espalhar Achas que sabe naça Achas que sabe naça Que sabe dançar, que sabe dançar, mostra Achas que sabe dançar, mostra Achas que sabe dançar, mostra Achas que sabe dançar, que sabe dançar, mostra Achas que sabe dançar, mostra Achas que sabe dançar, mostra E a caneta, folha, vinte, voce e ação Me faz a frente perder a noção Fui a 100% do amor na canção A nação de arte não perco a noção Aperto carreira de muitos botão Te deixo só sem a solidão Meu som da bateria é esperto a graduação Um dia me para mas agora não Só quero que aprendes como é que se faz Três com sorte mais três vou gasto, vai persistente E muito eficaz, tiverem o mangro regressando Manda que já não saio é caso targaste Tipo a fusão mas só cantarem as Check, 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 check E pra muitos são roupa podem me estender, faço mais raboia mas eu vou render Meu chifre estrangeiro me ligar pra quem Só vou no que faço não vás entender Achas que sabe dançar, mostra 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 Dei do princípio, meio da prima Tu gasto o fôlego sem peixe Nem vai estar na lingobatia Que eu faço em matéria, destino de tudo Empago câmera diz tudo, agora conta mais alto Pra muitos famosos, mas nunca me luto Já cato pra cego e surdo mudo, cabelo no olho Já sabe se eu não mudo, quanto mais cafões Já não me vejo descendo Onde desempenho o talento, só ganho a unidade e a morte Carado que tem, só se ele anda no pipo já vem Em vez de fumo Eu quero cabelo no azo, entra na rota Quem sabe dançar, bebendo os agangues Já está feito os votos pra Vanessa, o que só quero que notes Pra que para não se sai, vejo que eu pego noito Desço mais que tu, ainda duvidas Desce mais que eu Mônica, loiro, badil, sou prodígio, limousa no posto e meu mano PG Mostra! 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 Tchau, tchau, tchau